Eu que procurei por toda a vida Que colecionei tantas feridas Me enganei E te procurei em outros braços E te encontrei logo ao meu lado Acertei Dei a volta ao mundo, tô nem um segundo Quando faz o tempo que o tempo faz Tudo é tão depressa, amigo, o fogo tensa É tão apertado Um novo dia a gente se vê Um novo dia a gente se vê Com cinco dias pra te conhecer Um outro dia a gente se vê Eu quis misturar nossas histórias Tudo tão intenso e na memória Hesitei Por o seu olhar preso ao passado Tão interessado e enrolado Me toquei Um passo de volta, me causa revolta Te quero de volta e não quer voltar No fundo do poço, meu olhar de moço Consegue pensar Um novo dia a gente se vê Cinco dias pra te conhecer Cinco dias pra te conhecer Cinco dias pra te conhecer Um novo dia a gente se vê Cinco dias pra te conhecer Cinco dias pra te conhecer E você diga Eu escolho você Me junto aqui Um novo dia a gente se vê Com cinco dias pra te conhecer Um novo dia a gente se vê Um outro dia a gente se vê Um outro dia a gente se vê E você diga Eu escolho você E não me importo se eu vou te ter O seu sorriso me faz padecer E eu espero voar e viver E amar tudo o que existe E amar tudo o que existe Nós